Olá gente linda, hoje é domingão, vocês sabem onde que eu vou? Vou almoçar na casa do meu pai e da minha mãe Meu pai me convidou, vem almoçar aqui domingo, minha mãe também, que ela gosta muito de mim, vem almoçar aqui domingo Então eu vou almoçar lá, meu pai ficou de chamar minhas outras irmãs que moram lá em Onda Verde Não sei se vai, se as minhas irmãs vão né, vai almoçar lá, mas eu sei que eu vou Então depois eu gravo um pedacinho pra vocês, tá bom? Tchau 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 Bom gente, já almoçamos aqui né, fizemos aqui o almoço aqui na casa da minha mãe E eu vou mostrar pra vocês o que fizemos aqui Olha só gente, tô aqui ó, fizemos uma galinhada né, que é mais fácil de fazer Já tá no final gente, olha aqui, já tá no final E é o seguinte, a dona Tereza já tá dormindo ali né mãe? Ai eu tenho sono A mãe come e fica com sono né, acorda dona Tereza, acorda dona Tereza Não, eu tenho que dormir Eu tenho que dormir Pra repousar o corpo Tem que repousar, tirar aquela soneca depois do almoço É, depois do almoço Ela peguei repousar o dia inteiro Né mãe? É Você tem que tirar aquele soneca depois do almoço né É, tem que dormir Tem que dormir, é gostoso dormir depois do almoço Deixa eu virar a câmera aqui É Olha lá, todo mundo de barriga cheia Olha só, até o cachorrinho aqui Deu comidinha por Tchulica? Já comeu né, já comeu Agora quem que vai me ajudar a lavar louça? Eu Então, temos que lavar louça né Tchulica Ai Tchulica Ajudar a lavar tudo, não existe Tchulica Vai ter que ajudar a lavar louça agora né? Então gente, hoje tá um calor Mas tá tão calor, tão calor, olha Eu nem passei maquiagem de nada Porque tá muito calor Assim, de transpirar mesmo, de transpirar Minha mãe tá com uma tosse Tá com uma tosse desgramada Olha o Moacir lá Nossa, eu vou lavar esses garfos aqui Por causa que ele... Moacir lá E... Hoje tá só nós aqui Foram almoçar na casa da Marluça Outras foi... a minha irmã foi lá na piscina E estamos só nós aqui né Só eu, meu pai Minha mãe, a Moacir, a Fabiana e a Luane Então almoçamos Daqui a pouco nós vamos tomar um café Né, tomar um café E aí mãe, você fica feliz quando a gente vem te visitar? É? Você fica feliz? Hum... Quem que vê? Quem mais cuida de você aqui? A Marcia, a Marcia cedinha A Marcia vem todo dia A Marcia vem todo dia cuidar de você? Não Então só ela que cuida de você aqui né É só ela Então, você viu gente A minha irmã Gislene É que cuida da minha mãe Mais ninguém aqui em Onda Verde É só a minha irmã Gislene Que vem aqui Que cuida da minha mãe Ela dá banho né, né mãe Dá banho, troca a roupa É verdade Porque ela mora aqui pertinho da minha mãe E se não fosse a Gislene, hein mãe? Ei Se não fosse, hein mãe Tinha que pagar uma enfermeira Tinha que pagar uma enfermeira Porque só a minha irmã Gislene, gente É que cuida da minha mãe É sério, que cuida Porque quando a minha mãe morava em Rio Preto Quem ia mais na sua casa? Pode falar mãe Quem que ia? Olha, eu ia praticamente a semana toda né? É E a gente ia pescar junto A gente ia pescar Né mãe? A gente pescava muito naquela época Você tem saudade daquele tempo? A minha mãe sente saudade Sabe por quê? A gente Quando a minha mãe morava perto da minha casa A gente Praticamente A gente se via a semana toda Porque a gente pescava muito A gente entrava Enchia o carro de traia Ia pro Rio Grande Então a gente só chegava no outro dia Só no outro dia Eu tenho muita saudade, gente Eu fico muito triste Que a minha mãe Mudou de São José do Rio Preto É Pra morar aqui né mãe? Mas quando você morava lá Era muito bom Porque aí eu ia tomar café na casa da minha mãe Né? Diariamente Você lembra? A mãe com a Giovana até A Giovana era pequena A gente não saia de lá E infelizmente Ela mudou pra cá E tal E tomou outros rumos Mas agora também Falou que vai mudar pro Rio Grande do Sul Né mãe? Né agora Tereza? Vai pro Rio Grande do Sul né? E aí? Lá é mais fresca Lá é mais fresca Aí nós tivemos que tomar um avião Pra visitar a minha mãe Lá no Rio Grande do Sul né? É verdade gente Ó, eu contei ontem mãe Sobre a sucuri Que quase que uma sucuri me pegou Lá no... Que a bolinha foi atravessar Eu contei lá no meu canal Não é verdade essa história? É verdade Conta pra eles Como que aconteceu? Você lembra direito da história? Lembro Então conta Porque tem gente que não acredita Como que aconteceu a história da sucuri? Tinha uma... Uma fonte que era de... Banguela Pinguela? Banguela né? Só tinha as madeiras De passar em cima Pinguela Pinguela né mãe? Pinguela A bolinha A minha cachorra tava latindo Eu pensei que ela tava latindo no cavalo Nossa Que tava amarrado lá Nossa Tava latindo no sucuri Aí a bolinha foi atravessar Eu saí correndo na frente Você lembra? Acho que você vinha atrás Aí a bolinha e eu saí correndo na frente Aí a bolinha foi na minha frente E andou em cima da pinguela E eu atrás Que que a sucuri fez? A sucuri tava armando assim o bote pra dar Acho que na cachorra Na cachorra Na... Ela pegou a cachorra né mãe? Ela pegou a cachorra Ela pegou E quebrou toda a cachorra Eu lembro até hoje A cachorra gritava 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 né mãe? Hum Foi muito triste Foi muito triste mesmo Então era uma época Que tinha chovido muito gente Isso... Eu contei no meu canal Na live que eu fiz Eu acho que muita gente fala assim Nossa mas como né? Mas é verdade gente Eu acho que eu tinha... Quantos anos? 7 anos mãe? Você tinha... Quantos anos? 7 anos Acho que eram 7 anos mesmo que eu tinha Então gente olha só O animalzinho às vezes Ele protege a gente né? Parece que é coisa de Deus Mas olha Eu até hoje Eu lembro daquele episódio assim É muito triste Você vê o teu cachorrinho Sendo morto assim por uma cobra É muito ruim Mas... Tem umas coisas que acontecem assim Na vida da gente né? Quando a gente é... Tem a infância Quando a gente é criança né? Infelizmente Mas... A gente tá aqui né? E... Eu sinto muitas saudades Da minha infância Das coisas Que se passaram E nunca mais volta né? Tem coisas que nunca mais volta na vida Não volta Não volta Até minha mãe que adorava pescar gente A minha mãe era pescadora Quando a gente ia pescar Vou falar um pouquinho aqui Quando a gente ia pescar muito né mãe? Você andava mais de um quilombo Com aquelas coisas nas costas né? Nossa eu andava Né mãe? Era umas pedreiras Eu andava em cima assim Andava em cima Minha mãe andava em cima das pedreiras E aí eu, meu pai e o Moacir né? Minha mãe Então a gente pra chegar no local que a gente ia pescar A gente tinha que andar mais ou menos um quilômetro E minha mãe Nossa! A minha mãe tinha um pique pra andar nessas pedras Ela subia em cima das pedras Ela pescava Lá na divisa do Rio Grande A gente tem até as traias guardadas até hoje Quando a gente ia pescar muito Infelizmente agora minha mãe Ei, você tá ruim hein mãe Você tá tomando xarope certinho? Minha mãe tá com uma tosse lascada Eu gosto de tomar de noite xarope É, gosto de tomar de noite Mas tem que tomar o remédio Tem que tomar o remédio certinho né? Então gente Muita gente fala assim Ai Muita gente cobra Fala assim Ai você tem Você não vai na casa da sua mãe todo dia Não posso vir todo dia né gente? Eu venho de vez em quando Eu venho aqui Como disse A única irmã que cuida da minha mãe É minha irmã Gislene né mãe? É a única que vem aqui Não é verdade? Que cuida de você Essa é a verdade Essa é a verdade Gente Se não fosse minha irmã Gislene Teria que pagar uma empregada Uma pessoa Pra cuidar dela né? Não é mãe? Então Essa é a verdade Porque Se a minha mãe Morasse Em São José do Rio Preto Com certeza A minha mãe ficaria na minha casa Agora Eu vou despedir de vocês Que agora Nós vamos fazer café Vamos fazer um cafezinho aqui E depois A gente vai ficar um pouco tempo A gente vai embora né? Dá tchau aí mãe Tchau Tchau Gente linda Tchau Gente linda Tchau É isso mesmo Fala assim Inscreva-se no canal das minhas filhas Fala aí Inscreva-se no canal das minhas filhas Isso mesmo Um pouco pra cada um né? Um pouco pra cada um né? Um pouco pra cada um De todas Fala aí mãe De todas Tem que escrever no canal de todas Um pouco Olha só o que a minha mãe falou Um pouco Cada um Beijo Beijo Né? E até uma próxima gente Fica com Deus Tchau Tchau Tchau